Na manhã de segunda-feira, em Saranji, na BR-386, em abordagem a um veículo de blocos do Paraguai, a PRF de Saranji, em revista, na cabine e na carga, encontrou na cabine um fundo falso, onde foi encontrado mais ou menos 30 quilos de pasta básica de cocaína e algumas 15 bananas de dinamite. E nesse momento, os elementos Três Paraguai já estão colocados nas viaturas e vão ser encaminhados à cidade de Passo Junto. Então, caminhão com placa para o Paraguai, com aproximadamente 30 quilos de pasta básica de cocaína e algumas bananas de dinamite, aproximadamente umas 15. Então, tá aí, Rogério Machado, compromisso com a verdade, diretamente do local do fato. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.